Esmalte Bora lá Do Marão, as portas do estado Jovens, gente, humo Jovens, vão pensar no rio da vida Jovens, aí observa o brilho da vida Jovens, gente, humo Não fica ligado, o dia eu faço Tem pessoas boas demais Bem trabalhando com dedicação Quer a grana, diga a paz Com oportunidades, a questão Que a escolha, a doença que faz Tudo que eu vejo, eu sou os seus Fica sem ele, não vou dar mais Gente Deus e tal vão acontecer Gente Faz com eles Pra depois aprender numa gesta Focada, no mundo da mercado Dinheiro, não vou dar agora, eu não preparo Olho para o fim, fica até na live Descurei, comprei, comprei, comprei Com o mercado, com o negócio Com o olho grande e o ar galado Descrito no barco, tudo pode evoluir Sempre com o negócio, quando tiver passado Do maranguas Atualizando o status Do maranguas Do maranguas Música Ei! 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 Dom Maranguas. Atualizando o estado. Jovem, gente, povo Eu sou você, eu sou jovens Gente, povo Eu canto aos céus, povo Eu, 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 pai Jovem, gente, povo Ei, 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 ei Jovem, gente, povo Oh, 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 oh Jovem, gente, povo Ei, 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 ei Jovem, gente, povo Charis